A CIDADE NO BRASIL Ela tem um corpo de 30 anos, mas uma cara de um escroto que foi esquecido no sol. Mas acredite você ou não, você está olhando para a melhor atiradora no que restou deste planeta miserável. Pode me chamar de vovó. Se está procurando por uma parceira para ensinar a esses salteadores uma lição, eu tenho interesse. Mas não vai ter minha ajuda de graça. Montei um estande de tiro aqui para treinar a pontaria. Pode me mostrar o que sabe fazer. Se me impressionar, eu vou com você para ensinar uma ou duas lições para esses moleques. Se me impressionar, eu vou com você para ensinar uma ou duas lições. Criança, atirem um capacete e eu começo a contagem. Eu diria mesmo. Aquele lá foi o último. Ah, esse é mais difícil. Atirem um capacete para começar a se desmantar. Opa! Um já foi. Só resta a metade dos patinhos. Opa! Um já foi. Tchau, tchau. Esse é o coelho! Talvez tenha talento escondido nessa poeira. Você atirou bem. Ver alguém com essa pontaria é uma brisa de ar fresco. Que os ursos me amarrem numa árvore e me mordam, você atira muito bem. Mas eu quero ver você fazer uma coisa que só eu consigo. Sobe naquele silo e limpe os pés, por favor, para ter uma visão melhor. Bem lá no alto. Eu vou jogar pra cima uns capacetes amarrados em balões. Você não acreditaria em quantas lascas eu tirei pra conseguir o gás hélio? Me impressione acertando os balões que subirem. Em todos os anos, desde a poeira das bombas, eu fui a única que consegui acertar todos eles. Só estourar um dos balões para soltar os outros. Estourou todo liso e macio. Meu! Bem do peixe da borracha! Inacreditável como nota... Criança! Essa foi muito boa! Você tem um brilho especial, sem dúvida. Mais do que eu esperava. E quando o calor do brilho é demais, é perigoso acontecer um incêndio. Que tal tentarmos algo mais complicado? Afinal, balões e capacetes não revitam, não é mesmo? Então vamos experimentar isso! Tiro! Isso foi um tiro! Te peguei! É só ficar parado aí! Agora eu te achei! Você está no... Você está na mira, frangotes! Essa tempestade tá mais feia que as dobrinhas da minha bonda. Não vejo um palmo. Vem lá, deixa eu acertar não tem você. Vem lá! Vocês estão na mira, frangotes! Mais minha voz. Mais minha voz. Isso aí vai ficar com medo. Talvez eu colete umas peles de salteadores para a colcha que estou fazendo. Nunca vai saber se isso foi brincadeira. Estou aqui pra você, filhote. Alguém recrutou a vovó pra trabalhar contra nós. A vovó é uma velha legal. Eu tava esperando que ela viria pro nosso lado. Merda! Tchau! Tchau!